Fala pessoal, tudo certinho? Espero que... Que a ficha que é tudo escrito de um lado e do outro O papel que não é muito bom para isso, enfim Grupo de WhatsApp e Mista Tridentina É postado por Maristela Sábado, 6 de março, 2021 8 horas e 17 minutos da manhã Neste primeiro sábado do mês Venha participar Bom, aconteceu, porém É para lembrar o pessoal Conosco desta Devoção, coroação Certo? No caso, venha participar conosco Desta poderosíssima devoção Uma e meia da tarde, início das confissões Às 14 horas, coroação, meditação e texto Às 3 horas, Santa Missa Em desagravo, no caso Imaculado Coração de Maria Todos os convidados Da prática da devoção Dos primeiros sábados Unida A consagração do Imaculado Coração de Maria Depende a guerra ou a paz do mundo Se fizerem o que eu vos disser Salvar-se-ão muitas almas E terão paz Interior, por sinal Acho que é isso No caso, né? Irei pedir aqui de Nossa Senhora Até então A comunhão Reparadora Nos primeiros sábados do mês A quem abraçar essa devoção Eu prometo A salvação A salvação das almas De todas as De todas as almas Principalmente as que mais precisarem É uma promessa, né? De Nossa Senhora, por sinal Arrebatando a todas Do fogo do inferno Que as ameaça E principalmente E a principal, no caso Intenção Não derruba a ficha Da prática dos primeiros sábados do mês Então essa informação Foi compartilhada Às 8 horas e 17 minutos Da manhã Pela Maristela Está aqui hoje em especial No caso, nesse sábado Que seria o hoje aí do sábado Não haverá Não houve a confissão Informação Às 8 horas e 24 minutos Da manhã É... Aí Maristela Corrigindo confissões A partir das duas e meia Certo? Aí o Alexandre também postou É no grupo deles Por sinal Da Santa Míster Dentina e Franca Se eu não me engano É... Ao meio-dia 21 da tarde Surgiu um imprevisto É... Com o padre Agora há pouco Ele me disse Que não consegue Chegar mais a tempo De atender confissões Esse grupo De um artizante Da Santa Míster Dentina e Franca São Paulo Atenção Aqui no sentido Da devoção Dos primeiros sábados do mês De Nossa Senhora As almas Conseguem ser salvas Isso é muito importante Alô católicos Parabéns ao pessoal de Franca Se forçando De levar a fé católica Ação Sabendo que a Valaria é parede Sem mais Na bola